O primeiro dia do RMC foi um sucesso. Em nossos painéis foram abordados desde como lidar com a geração de milênios, até qual caminho a ser trilhado para criar uma marca global de música eletrônica. Tivemos também um momento emocionante durante a entrega do sexto prêmio RMC. Bom, a gente quer agradecer ao Rio Music Conference mais uma vez por esse prêmio que a gente está ganhando. Esse reconhecimento para a gente é muito importante, porque na verdade a gente trabalha com todo afinco e toda vontade para fazer uma cena brasileira. Eu consegui descobrir e se tentar em algumas pessoas, que o mais importante talvez não seja o tempo, mas como a gente vive aqui, o que a gente faz aqui e o que a gente deseja para o próximo. Até porque o peso dos problemas que impõem somos nós mesmos.